Hoje eu quero compartilhar com você uma verdade bíblica que fala sobre dois caminhos. Caminho largo, fácil, que nos distancia de Deus, que nos leva à perdição, e o caminho estreito, um caminho de renúncia, mas que nos leva até Deus. Com o passar do tempo, esse caminho estreito, esse caminho de renúncia, vai ter uma fluidez. Nós vamos perceber que, como um asfalto novo, a gente consegue desenvolver, a gente consegue avançar, as coisas dão certo, porque temos a bênção de Deus. Ainda que se faça necessário renúncias, uma atenção e muito foco para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas se permanecermos firmes nesse caminho estreito, nós teremos sucesso e grandes realizações ao final. Então pense nisso, em nome de Jesus.